Como é que é, velho? Vai mais um mês, fácil, PogChamp, diz ele, 5 meses de rissabe de um gajo que joga League of Legends, mas, já ouvimos eu jogar CS, portanto, temos aqui um desenvolvimento de caráter, claramente, não quero massacrar o pessoal de League of Legends, não é isso, ok? Joguem League of Legends à vontade, não sei o quê, com a Ari, a Annie e não sei o quê, eu agora tenho um crocodilo e agora vamos matar um dragão, muito giro, agora, o que eu acho é, é de Lovarman, o que é que queres que eu te diga? Um grande abraço para ti e obrigado pelos 5 meses de rissabe. Nada no meio. Preciso de ajuda. Não estou com medo nas caixas? Estava um a queimar, não andras. Eu preciso de ajuda, puto. Não, não sou eu. Fora, se estás no outro servidor, oh Bents, de pó, caralho, por amor de Deus. Homem, então roda para o Conectar, caralho, o que é que estás aí a fazer, olhar para uma smoke? Meste para lá, seu atrasado mental do caralho! Joga com o teu mate, roda para lá, logo! Damn, what the fuck, a sério? Deixa eu ver lá o vídeo do PC. Como é que é, pessoal? Eu sou o Xinhas e sei o Bents e... És o Xinhas? Anda! Gostem do vídeo? Dois monitores? É Xinhas, o que é isto? A sério? O 1 de 100? É bicho! 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 Está fixe isso, senhor? E essa merda aguenta-se no CS, não é? Podem já deixar aí o vosso like, partilhem-se... E ele aguenta-se ou não? Tudo no CSGO, porra! Não metas tudo no Max, não sejas estúpido! Ok? Não sejas estúpido! Eu fiz os testes com o inferno, mas se metes tudo no Max estás fodido, mano! Não sejas estúpido! Metas configurações estão no site, porra! Alta responsabilidade! Eles lidam com esse tipo de problemas todos os dias! Olha! Não traz Kev! E aí? Mas esqueceu-se? Olha! Não comprou no Pistol, puto! Ele esqueceu-se de comprar! Qual é que é o arranque desta merda? Esqueceu-se de comprar no Pistol, meu! Esqueceu-se de comprar no Pistol, olha lá! Vá! Subzinho do Coldzira! Que horas é que são? 2h42 da manhã! Vá! Acaba o Major! Acaba o Major na final! Um gajo espera que ele ganhe aquela merda! Vai! Coldz! Ganhar essa merda! O Sub aqui se faz favor! O Sub aqui se faz favor! Eu vou pensar que o gajo estava a se marfar no Major! Afinal de contas o gajo nem sequer sabe comprar! Puto! Esqueceu-se! Olha lá! Não comprou nada! Puto! Estava a achar estranho não o ver de Kev! Pronto! Já te fodeste! Já se foi o Pistol! Ele vai fazer retakes em Kev! Não é? Ai! Caralhos! Fodam! E o TAC já está a 9! 4! Estou a vir! Não piques! Não piques! Não piques! Não piques! Ws como o caralho! Pips! Kiever! Mete-a! 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 Ruxa! 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 Um caralho! 50€ comigo a jogar assim! Vocês são malucos! Misses Joker! What the fuck! Eu estou a jogar, mulher! Fica a mostrar a rampa! Nada rampa! Relax! Dá meio um a picar! Eu não tô emocionado! Não piques! Não piques! Calma, calma! Fique! Fique! Olha, você está gravado! Fique! Olha! Fique! Estou muito! Acho que a bomba está estárima! Acho que eu fui! Está um cito! A bomba está entrando! Olha as costas, po! Olha as costas! Estou bem costas! Estou bem costas! Estou bem! Olha! O que é isto? O que é isto? Vai Metal, ele está bem Está aqui, está aqui, anda Está surto, está surto O que é isto? Muito fácil, muito fácil Zorlac Não façam um clipe disto, ok? Está com a mão quente Zorlac? Não podem fazer clipe porque isto chama-se Regular Stream Content Regular Stream 4 Eu sou CT é um Esse gajo está todo fudido Aí tetris CT é um, CT é outro Está puxado, está puxado So easy O que é isto? Que país O que é isto? Aqui a situação de afterplan Mas o Zelin está lá em cima em segundo contact Ai Jesus, o Rubenix está maluco Já levou aqui o primeiro e pode virar a ronda Eu nunca pensei que o Zelin caísse ali E ele não podia cair e o Rubenix vai buscar mais um Não vai, Scream, não cai a trade Eu não acredito que o Scream mete esta ronda Oi Tem que abandonar o Diffuse, já está Já está Mano, não está, what? Não acredito E vai dar? Ai meu Deus, eu não acredito Não, dá, dá, dá Jesus, meu Deus Onde é que está o Diffuse, onde é que está a bomba Minha Nossa Senhora Eu ia tendo um ataque cardíaco Eu ia tendo um ataque cardíaco É verdade O que é que é isto? Parecia o Castanheira na sexta-feira Isto foi quase pior que o Castanheira Minha Nossa Senhora Muito bom Mas repara na HP daqueles 3 jogadores que foram à procura de contacto Uma 19, outra 22, outra 23 E mola o tovo do que eu dito Não é comprida o suficiente Não, ainda não almoçou, ainda não almoçou O torneio começou muito cedo É, é normal Primeiro já está Sempre a tirar informação Sempre a jogar na pique Sempre a jogar no agro Bem jogado, surpreende este puxo de smoke O órgão vai buscar o primeiro Vai buscar o segundo É às costas deste menino que se vão metendo rondas, mano É às costas deste menino E já está atagado PNR a 12 de HP Já não ganha as eleições Bem jogado aqui o Jay a surpreender o Million Já não vai, já não vai dar Já não vai, já não vai conseguir sentar ninguém no parlamento Já não vai dar Vai dar uma espreitadela no Zalientec Pá, não queria acabar isto sem ver Mas eles têm um brecan ridículo Olha eu abrir o Coisa das Demos Ó minha nossa Abri o Coisa das Demos Toda a gente viu Leva-os aí Estou a falar a sério Entrei no GoTV E abri o Coisa das Demos Eu vi Vale a Deus É trauma, pessoal A sério O homem leva os dias a fazer isto E depois dá nisto Vocês têm que lhe dar um descanso Cunha ainda vai levar aqui mais uma trade one on one A RPG a tentar jogar com o tempo Estes conhecem-se bem Estes são amigos Estes jogam a torto e a direito Mas o RPG já conhece o Cunha Ele sabe que prefere sempre O Cunha não vai segurar E agora já não tem tempo Bem jogado pelo RPG É verdade Muito bem jogado Mais um golpe para a equipa dos grupos Foi giro Foi giro Estes são dois jogadores que são muito Olha ele a falar um para o outro ali no chat Eles sabem muito A mim não me enganas mano A mim não me enganas Ali Ali muito Muito bem jogado pelo requisito Um baita de boi entre o VM Mais uma vez a trabalhar muito bem Que espetacular Aqui um 180 Vai buscar o terceiro Bem jogado pelo VM Algum demérito Do segundo jogador de contacto Penso que era o Sean Falhou ali alguns tiros de costas E permitiu aquela jogada Por pouco não leva aquilo do nosso corpo Que grande bala Temos ace Vamos ter ace aqui do VM Penso eu Eu não quero apanhar este gajo do Faceit Muito bem jogado pelo VM A WP a resolver completamente Já tinha feito uma entry para a sua equipa E agora a destruir completamente Muito bem jogado pelo VM A resolver os seus problemas Reparem que já se perderam dois jogadores Já se perderam dois jogadores da sua equipa E ele constantemente a ser pressionado Desde o início da ronda A virar completamente a ronda Para o seu lado Se ele cai Apenas com a entry Aquele bom site estava perdido Muito bem jogado por ele Muito bem jogado E muita agressividade também Aí está ele num ângulo Atenção que o Bankai Em caso de prefire Pode ter vantagem Mas é lento no prefire Bellcore set placement Tem que escapanhar um dos modos Mas não fales com o Orvi Com o Orvi é muito mal disposto Não fales com o Orvi Eu olhei para o chat e vi o Orvi O Orvi diz que se não der caso No nosso game vai ter protesto Orvi Como é que queres que eu te diga? Não falem com o Orvi Logo a maneira como ele está a falar no chat Vê-se logo como é que isto funciona Portanto com o Orvi não falem Ok? Tanto balístico como Ken Mutem o Orvi Ignorem Ok? Ele tem a espada Que é para eu saber que ele anda ali Porque como ele só diz Badalhoquices Ele é um modo ao contrário Percebem? Pronto Porque eu estava Ah um gajo vai dar ban Não pode não é? Ele é brasileiro Está gente brasileira a ver a stream Ah o Zor e tal Não gosta dos brasileiros Mentira! Tenho um monte de amigos brasileiros Então não pude dar ban Não é? Como não pude dar ban Pensei Apá Então olha Vou-lhe meter o mod Que é para o ver Que é para ver as estupidez que ele está E para ir avisando as pessoas Que ele na verdade Pronto Não é? É assim Portanto é mais como Aquilo é basicamente É uma bandeirinha Percebes? É tipo Aqueles putos estúpidos Têm uma bandeirinha Porque são aqueles gajos Que basicamente se portam mal Pronto é esses Eu há cedo Olha boa blequinha Faz uma demora de vó Minha grande bleca Como é grande? Demora-se um dia a falhar Abraço Pronto Mais uma surinhão Eu fodei uma stream toda Já ando com uma surinhão no servidor e tudo Pá Não se consegue jogar o CS Mete flash de merda Mete smokes no foche inteiro Enterra a puta dos jogas todos no B Faz uma triple kill Uma contra kill no pistol E depois fode-me os queima toda a defender E a atacar e o caralho e só enterra Impossível Este gajo nas rotações? Não é que é possível? Perdermos um gajo Perdermos um gajo Com uma capacidade de sinergia com os teammates tão evoluída Um gajo capaz de fazer uma análise de risco-benefício E de ler o buy do adversário Como é que é possível? Uma perda deste tamanho para a comunidade portuguesa Foda-se 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 Tem que tirar o som O 001 Olha foda-se Foda-se Não Fosta atropelado filo de uma granda puta Estras aqui a fazer ó né ? Pardinha junta Calcinha da moda Fazer para o caralho É esse. Pois é, temos pena. Eu já recuo. Vocês têm que smoke no B. Eu tenho. Olha para o caralho que está foda. Tu sentas-te aqui aqui. Pois, 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 pois. Estou a 9 de HP. Mas o outro está pior que eu. Não está a jogar mal. Agora está a explicar a tática do pistol. Mas é pessoal, temos que ganhar a faca. Ok? Temos que ganhar a faca, mano. Que é para não acontecer como há bocado. Ganhamos a faca. Vamos CT. Mas desta vez defendemos bem na primeira parte. Que é para não haver aqui comebacks pelo lado mais fácil. Pelo lado mais difícil e não sei o quê. Lá vai ele. Pronto, dá aquele saltinho. Agora deve estar a insultar o pessoal no chat. Normalmente é sempre assim. Os melhores jogadores da equipe. E basicamente é isto. E é agora. É agora aí, Antri. Não sei o que queres ver. Olha, olha, olha. Easy. Já está. So easy. So easy. O que é que foi? O que foi o Ruben X? Meu Deus, what the fuck. Vocês estão a ver o mesmo que eu, correto? Foda-se, what the fuck, meu. Eu preciso de ir para casa nova a sério, mano. 90 frames! What the fuck, caralho. O que é que se passa filha da puta? Só consigo jogar puta do Mirage Ui Rubenix Ai que tu apanhas o Vladimir Ruben Olha agora sim Tchau Ruben Botzim Botzim Já entraram não tem graça Mano o Botzim virou o Rubenix Estavas a dizer ah Rubenix mataste um gajo EFK Pai eu disse logo olha o Botzim vai já vir alto E virou o mesmo O Marco estamos à espera do Marco exatamente Já estamos nove no server só quer ir jantar Ora aí está olha o Botzim Ai um Botzim Tu não viste? Não atenção limpou o scrim e com uma pinta Mas é por muito pouco não leva ao segundo É verdade o gajo de jogar vai jogar bem O Felps eu percebo a cena É bebê menininho Tu tens 15 anos Eu percebo essa merda Correto? 100% Entendido Interiorizado Agora isto que está na tua capa Eu não consigo perceber Ok? Um sucabillete Horrível Eu não consigo perceber E isto é um tweet Uma pessoa que suposto a ver que o tweet interessa Não é? Se tu fores comparar isto com isto Não é? Tens aqui um Isto eu já tinha visto esta foto Isto é brutal Tens aqui uma puta de um setup todo pipi Não é? Mas o Sinatra agora vai começar a streamar não sei o que Agora tu que já és uma streamer com uma capa destas Ainda por cima uma streamer portuguesa Mas lá metes o Jorge Jesus na fotografia de capa Leme Tens aqui um peixote Amém Tim Vamos lá Ainda por aqui um Amém Amém Amém